A Divina Comédia do Dante Alighieri Na verdade não acho, é uma das literaturas mais influentes do mundo Ela foi escrita no século XIV E que vai mesclar as várias referências da época Tanto de mitologias cristãs Quanto mitologias dos deuses greco-romanos Outras mitologias mais locais da Florença principalmente E personalidades históricas Toda essa junção de elementos Que vai transformar em um dos livros mais influentes do mundo Que vai estar junto com a Odisseia do Dom Mero Ou Zaratustra, os Anacletos do Confúcio Ou a própria Bíblia, o Alcorão E outras publicações Que a gente tem ou não conhecimento do autor Então a gente tem essa Odante A gente tem conhecimento dele Embora ele seja uma figura meio mítica também Porque ele é o protagonista da sua própria história Como se ele tivesse descido ao inferno Subido até o paraíso Para contar para as pessoas Como que é o pós-vida Bem, essa é a narrativa que vai ser apresentada E para mim especificamente Ela me chama também a atenção Porque, bem, quando eu estava na faculdade A gente tem várias matérias As matérias obrigatórias As matérias não obrigatórias E tinha uma especial Não obrigatória Que eram tópicos especiais e tal E a gente Na verdade era leitura dirigida Era um tópico especial A gente chamava leitura dirigida A gente pedia para algum professor Para tentar desenvolver alguma obra específica E a gente foi pegar justamente A Divina Comédia No fim a gente ficou Só com o inferno mesmo Que é O tipo de narrativa Mais Que mais se desenvolve Mais fluente E eu acho muito interessante Bem, a gente teve Os livros Acho que são A coleção que foi lançada pela Ai É uma de capa branca E a lombada é vermelha Azul e verde Eu não lembro Direito qual que é Mas enfim Esses livros Vocês podem encontrar várias versões Da Divina Comédia Porque sim Ele está em domínio público É só É só pagar o tradutor Na verdade Que A Divina Comédia foi escrita Num italiano Vulgar Lá no século XIV Enfim Ela se torna uma obra de referência Para mim Ela também é uma grande obra de referência Pessoal Pela trajetória E Com o lançamento Desse mangá Que foi lançado Originalmente em 1995 No Japão Eu fiquei lá Querendo comprar Mas achei meio caro Vai, não vai, vai, não vai Enfim Finalmente comprei Todo esse preâmbulo enorme Para falar Que Gostei pra caramba Foi lançado em dois volumes Toda Divina Comédia A gente vai atravessar Desde o Inferno Até o Purgatório Paraíso Na verdade As primeiras A gente tem o volume 1 inteiro Para o Inferno Depois A gente passa pelas Acho que um terço É Inferno Depois vira Purgatório E Paraíso Nessa edição Embora Originalmente As histórias Foram escritas Numa poesia épica E elas têm Mais ou menos O mesmo tamanho O problema E é justamente Que era discutido Nesse curso Que a gente fez É que o tipo de Narrativa O tipo de Linguagem Usada Para cada uma Para cada um dos locais Que o Dante passa Ele é Ele é diferente Ele Ele acaba Sendo mais lento Ou mais ágil Mais interessante Ou Que você se envolve Com a narrativa Ou mais contemplativa E aí O Gonagai Acho que sabe Traduzir bem Essa ideia Nesses volumes Para quem não conhece O que a gente vai acompanhar Justamente A trajetória Do Dante Ele foi logo depois De uma revolta Que ocorre em Florença Ele foi exilado Em Florença Ele é basicamente Um dos burgueses pobres Que vai se rebelar Contra os burgueses ricos E a alta sociedade De Florença E é expulso Muitos morreram Teve a revolta E tal E ele foi expulso Da cidade No meio da floresta Fugindo E temendo Pela sua vida Quem aparece É o Virgílio Que também é um outro poeta Agora Lá da Roma Antiga Que chama Fala para o Dante Que ele é muito importante Ele não pode morrer E ele precisa Sobreviver E contar As suas histórias Contar as suas Ele tem uma grande missão Dada pelos Pelos céus Porém Para fazer isso Ele precisa passar Por todo o pós-vida Ainda como vivo E o que vai acontecer É o Virgílio Levando o Dante Através De todo esse cenário Do pós-vida Que como eu disse É uma mescla Tanto de uma mitologia cristã Quanto de uma mitologia greco-romana E a gente vai acompanhar É daqui que vai sair depois Os nove círculos do inferno Cada círculo também É composto Por uma segmentação Uma categorização O Dante faz Ele faz Transforma o inferno Numa própria empresa Com todos Um organograma Uma hierarquia Diferente Que não se resume Apenas a demônios Mas existe Todo um Um sistema Bastante complexo Que vai influenciar A própria Vai ser uma retroalimentação Ele se inspira Na igreja católica Mas a igreja católica Acaba também assumindo Essas visões Do Dante Se a gente for analisar Bem a forma Concêntrica Que as Os círculos do inferno Eles fazem E a descida Praticamente infinita Que o O personagem Ele faz Ela vai Remeter A uma A uma estrutura inversa Da própria Torre de Babel Que é a Torre de Babel Que é aquela construção Onde os homens Queriam chegar A Deus No caso O Deus Não O Deus cristão Necessariamente Mas A Deus E aí ocorre Um monte de coisa É uma construção Que vai Vários círculos concêntricos Subindo Aqui a gente tem Vários círculos concêntricos Se fechando Para um abismo Sem fim É legal É quase um espelhamento Da Torre de Babel Para o alto Essa Essa escavação Que também vai remeter A escavações Que existem Na mineração Que muitas minerações São feitas Nesse Nesse tipo de formato Então existem várias simbologias Simbologias mais Mais óbvias Simbologias mais complexas Questões visuais Interpretativas E todas elas O Gonagai Ele tenta fazer Esse Esse passeio Ele também Traz contextualizações Muito ricas Da época De quem era o Dante De qual a presença A importância dele Para essa Para essas Histórias Para esse momento Que ele está vivendo Pessoas que ele acaba encontrando Conhecidas Dele Pessoalmente Ou conhecidas Do próprio Da própria história Do mundo E o Gonagai Traz Bastante Do texto original Que é um misto De uma aventura Com um texto De advertência Que ainda mostra Todas essas Personalidades Históricas Sofrendo Consequências Da sua vida Seja ela Dentro Ou gozando De Das benesses De estar no paraíso Então a gente tem Toda essa Essa Trajetória Bem interessante E ainda levanta Algumas críticas Ao ambiente Que vive As injustiças Da época Que Algumas Elas podem ser Transpostas Para a nossa Para a realidade De 95 No Japão De 95 Que o Gonagai Estava escrevendo Ou para a nossa Para a nossa Realidade atual Então existe Todos esses Esses vários Círculos concêntricos Para cima Ou para baixo Que o Gonagai E o Dante Eles Eles acabam Trazendo E aí como eu disse De uma aventura Ainda com esses tons De advertência No inferno A gente passa Para um momento Mais reflexivo A gente O purgatório É um local Onde é um local De passagem Se no inferno A gente Vê as pessoas Sofrendo Mas existe Uma ideia De uma road trip Do protagonista A segunda etapa No purgatório É uma questão De olhar Para si mesmo E olhar Para as outras Pessoas Num ponto de vista De reflexão Sobre os próprios Pecados Sobre os próprios Medos Sobre as próprias Ações Que teve em vida Ou ainda está tendo Já que o Dante Ainda está vivo Para uma terceira Um terceiro momento Que é o paraíso Que é Extremamente contemplativo Não existe mais Não há mais necessidade De reflexão Tudo já foi Já foi resolvido Então Existem momentos Mais Mais surreais Mais de Contemplação De um cenário Absurdo Que Não A nossa mente humana Não é capaz De assimilar Claro que no quadrinho Se tenta Fazer da melhor Forma possível Esses cenários Impossíveis Toda a arte Ela também tem Muita inspiração No Gustavo Doré Que é um Desenhista Um gravurista Principalmente Do século XIX Que vai ser Uma das principais Figuras Para Representar Esse Pós-vida Ele vai Fazer ilustrações Da comédia Da divina comédia Mas também De outras obras Religiosas Ou não No século XIX E isso Vai influenciar A arte Também Principalmente Essa arte Representativa No século seguinte Século seguinte Século XX E século XXI A arte Do Doré É sensacional Aqui vocês Vem um pouco Dessa tentativa De emular O traço Do Doré Até pelo Excesso de traços Que é utilizado Tentando fazer Essa relação De uma gravura Que o Doré Fazia Tem algumas artes Inclusive Que são Só um recorte Da arte Original Devia ter separado Na verdade Mas são Momentos Bem Interessantes Tanto que Nesse caso Específico Até os personagens Eles se destacam Como um traço Diferente O Dante E o seu guia Aqui Eles estão O Virgílio Eles estão Com um traço Mais característico Do Gonagai Até mais simplificado Do que o que a gente vê Nas artes Dessa representação Mais Mais clássica Do Doré Olha só Aqui Os círculos Concéntricos Seguindo para o inferno Seguindo para a base Do inferno Que eu tinha dito E enfim Essa Eu queria ler Eu estava Interessado Nessa história Com um pouco Com o pé atrás Com medo Do que viria É uma adaptação Difícil de se fazer Tem outras adaptações Mas qualquer Uma delas Ela é bastante Complexa E eu posso dizer Que eu gostei Bastante Tanto na questão Do roteiro Quanto na questão Dos desenhos Da arte Dessa emulação Que o O Gonagai Apresentou Aqui Enfim Esse foi Divina Comédia Espero que eu não tenha Viajado demais Feito muitas digressões Mas eu quis dar um Panorama um pouco Do que é a Divina Comédia E do que é a Divina Comédia Do Gonagai Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Tchopado Presta o Facebook Me sigam no Instagram Comentem nos comentários Vocês conhecem a Divina Comédia Leram alguma versão Assistiram Ou qualquer coisa Assim Tem várias Várias Representações Na cultura pop E que Queria saber de vocês O que vocês acham Se vocês ficaram Com vontade de ler Tem até umas Páginas Pouquinhas Mais coloridas Mas É Bem acessório mesmo Tem um texto extra Bastante legal Que dá uma Do Akisato Que fala um pouco Sobre essa questão Da publicação As referências Então É uma versão Bem completa Que acho que vale a pena Para quem quer Para quem gosta Desse tipo de De adaptação É isso Já falei demais Vou ficando por aqui Me sigam nas redes sociais O link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer coisas novas Tem Fortaleza Quântica No Spotify Com episódios atemporais Onde vocês podem ver Recomendações A qualquer momento Então são vários episódios É só procurar E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos